Razões pelas quais seus músculos não estão crescendo e como consertar isso. Existem diversas razões pelas quais os seus músculos não estão crescendo, mas o que vamos falar no vídeo de hoje são os mais comuns. Então vem com a gente e já se inscreva no canal! Se você se exercita regularmente, é fácil ficar frustrado quando não vê os resultados que tanto se esforçou para alcançar. Afinal, ir regularmente à academia ou treinar com um personal trainer é um grande compromisso financeiro. No entanto, antes de se rebaixar, ou pior, começar a pensar que seus esforços de exercícios são em vão, anime-se. Talvez você só precise fazer alguns ajustes simples em sua rotina para começar a construir músculos e derreter gordura. Número 1. Você não está dormindo o suficiente. Os fisiculturistas estão constantemente em busca de maneiras novas e eficazes de construir músculos usando suplementos mais recentes, uma rotina de treinamento sofisticada ou uma nova dieta. É verdade que todas essas coisas são de importância crucial, mas o que é possivelmente mais importante de tudo é o sono. Durante o sono, o hormônio do crescimento é produzido e ocorre a síntese de proteínas, desde que a proteína seja consumida antes de dormir. Esses são apenas dois aspectos benéficos do sono. A redução do consumo de energia e a restauração das células cerebrais são outros dois aspectos igualmente importantes para os fisiculturistas. Dormir de 8 a 10 horas por noite é semelhante ao jejum e é catabólico para o crescimento muscular. No entanto, comer pouco antes de dormir pode reverter esse processo e aumentar a síntese proteica. A síntese de proteína ocorre durante o sono, mas ocorre no trato gastrointestinal, não nos músculos. Na verdade, os músculos são quebrados nessas condições para fornecer aminoácidos ao estômago durante esse período de fome. Comer antes de dormir é crucial para compensar isso. Alguns relatos sugerem acordar no meio da noite para comer. Número 2. Você não está comendo proteína o suficiente. A proteína é um dos três nutrientes, juntamente com a gordura e os hidratos de carbono, que necessitamos em maiores quantidades na nossa dieta. Nosso cabelo, pele, ossos e músculos são todos feitos a partir das proteínas que comemos, assim como as enzimas, hormônios e neurotransmissores, que desempenham funções tão importantes de mensagens no corpo. É composto de longas cadeias de unidades menores chamadas aminoácidos, os blocos de construção que o corpo utiliza para o crescimento e reparo muscular. Existem 20 aminoácidos no total, dos quais 9 são essenciais, o que significa que o corpo não pode produzi-los e devem ser obtidos através da nossa dieta. Alimentos de origem animal, como carne e peixe, e certas fontes vegetais, contém todos esses aminoácidos essenciais, tornando-os fontes de proteína de alta qualidade. A proteína é fundamental para a manutenção da massa muscular ao longo da nossa vida, o que é importante para a saúde metabólica, a força física, a mobilidade e, em última análise, a nossa independência. O músculo também é o maior contribuinte para o nosso gasto energético em repouso, queimando calorias mesmo enquanto descansamos. Todos nós precisamos de proteínas na nossa dieta, mas aqueles que praticam esportes de resistência ou treino com pesos podem beneficiar do aumento da ingestão de proteínas, bem como da sua inclusão no regime de treino. Estudos sugerem que, à medida que envelhecemos, as nossas necessidades proteicas também podem aumentar. Isso acontece porque a proteína em nossa dieta ajuda a reduzir a perda muscular associada a níveis mais baixos de atividade, combinados com efeitos do envelhecimento. A ingestão insuficiente de proteínas pode levar a um aumento da perda muscular, conhecida como sarcopênia, que pode levar à fragilidade física e maior probabilidade de cair. Depois de ingerir proteínas, a digestão começa no estômago e continua na primeira parte do intestino delgado, chamado duodeno. A absorção de 40% a 50% dos aminoácidos disponíveis acontece no intestino delgado. Isso será usado para a energia. Um grama de proteína fornece 4 calorias e para a síntese local de proteínas. O restante dos aminoácidos é liberado na veia porta hepática e captado pelo fígado. Acredita-se que apenas 10 a 20% de proteína ingerida acaba como músculo esquelético. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. 3. Você está treinando até a exaustão. Malhar até o fracasso é um motivo comum de orgulho entre os ratos de academia, que prosperam em fazer o máximo de exercícios possível até que fisicamente não consigam fazer outra repetição. Se isso parece um pesadelo, você está com sorte. Você não precisa se exercitar até a exaustão para obter resultados, mesmo que possa ser uma ferramenta útil. Malhar até a exaustão pode ser benéfico se seu corpo ainda conseguir continuar se exercitando várias vezes por semana. Exagerar no esforço máximo pode deixar seu corpo lento e pode colocar seus músculos em risco de lesões graves para aproveitar ao máximo o exercício até a falha e, ao mesmo tempo, evitar esgotamento ou lesões. É importante usá-lo estrategicamente, planejando com antecedência, permitindo descanso suficiente e não treinando demais. Há boas evidências que sugerem que treinar até a falha cria mais estimulação muscular, o que poderia potencialmente aumentar a melhoria da força e do tamanho muscular. Exercitar-se até a falha pode ativar totalmente os músculos e levar a um maior crescimento muscular. Funciona maximizando o estresse e a tensão nas fibras musculares, o que as leva a se adaptarem à medida que o corpo as reconstrói mais fortes e maiores. No entanto, para que isso funcione, é necessário que haja tempo suficiente para a recuperação durante o qual ocorre a reconstrução. Ouça seu corpo. Mesmo quando seu treino é bem planejado, se também for desafiador o suficiente para levá-lo a um verdadeiro pico de condicionamento físico, haverá momentos em que você se sentirá inesperadamente esgotado. Quando isso acontecer, preste atenção ao aviso que seu corpo está lhe dando e tire um dia de folga, ou pelo menos substitua seu próximo treino intenso por um mais fácil. Muitos corredores têm dificuldade em recuar e recuperar em resposta a momentos inesperados de fadiga acumulada, mas geralmente é a melhor escolha. Se você exercitar a contenção e recuar hoje, provavelmente se sentirá forte novamente amanhã ou no dia seguinte. Mas se você persistir teimosamente e treinar duro, apesar dos avisos do seu corpo, você pode entrar na espiral descendente do overtraining e descobrir que leva semanas para voltar. Número 4. Você evita os carboidratos. Os carboidratos são outro grupo importante de alimentos para abastecer os músculos. Isso ocorre porque os carboidratos são parcialmente convertidos em glicogênio, que é uma fonte de energia armazenada nos músculos. Essa energia ajuda a potencializar seus treinos. Homens e mulheres precisam de cerca de metade de suas calorias provenientes de carboidratos por dia. Tente se concentrar em carboidratos de boa qualidade, que forneçam fibras alimentares como pães integrais e cereais. Muitos laticínios, incluindo leite e iogurte, também fornecem carboidratos. Escolha alimentos e bebidas lácteas com baixo teor de gordura ou sem gordura para limitar as fontes de gordura saturada. Frutas e legumes também são boas opções. Ao cronometrar suas refeições e lanches, você pode evitar alimentos ricos em fibras imediatamente antes ou durante a atividade física. De todas as fontes de energia do corpo, Os pesquisadores descobriram que os carboidratos são a principal fonte de energia na dieta humana. Isso significa que os carboidratos não são apenas para atletas. Os carboidratos são uma ótima fonte de energia para as atividades diárias de qualquer pessoa, incluindo exercícios. Você pode pensar nos carboidratos como uma fonte de combustível para o corpo, também conhecidos como calorias. Existem dois tipos de carboidratos, carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos simples são uma fonte rápida e esporádica de energia, enquanto os carboidratos complexos são uma boa fonte de energia constante. Se você já ouviu falar de um atleta que come doces antes de um jogo ou sessão de treino, é porque carboidratos simples, como o açúcar branco, são uma das maneiras mais rápidas de aumentar a energia. No entanto, esse impulso energético não pode ser mantido por muito tempo. Os carboidratos complexos podem não estar tão prontamente disponíveis para a energia imediata como os carboidratos simples, mas são mais eficientes e saudáveis. Os carboidratos complexos fornecem energia sustentável, o que significa que a energia é constante e não há queda, como acontece com os carboidratos simples. Número 5. Você não está se hidratando o suficiente. Se o condicionamento físico é importante para você, então provavelmente há uma série de rotinas e disciplinas que você segue todos os dias em nome da construção muscular. Uma certa quantidade de tempo gasto em exercícios, uma dieta específica, uma ingestão definida de vitaminas, calorias e proteínas, etc. Mas o que muitas vezes é esquecido na lista lotada de hábitos saudáveis é o consumo de água. A água energiza seus músculos, tal como acontece com a maioria das coisas no corpo. Os músculos requerem um certo equilíbrio para funcionarem nos seus níveis ideais. Quer você se hidrate antes de ir para a academia ou antes de uma corrida importante, sem água suficiente, os seus músculos não recebem os eletrólitos necessários para manter o equilíbrio, o que resulta no enfraquecimento da força e do controle, e até na desidratação. Se você beber a quantidade adequada de água, seus músculos ficarão energizados, permitindo que você fique mais desperto, alerta e tenha um desempenho mais elevado. A água lubrifica suas articulações. A água é um nutriente essencial na composição do líquido sinovial, que ajuda a lubrificar as articulações e permite facilidade de movimento. Se você não beber água suficiente, mesmo que por um curto período de tempo, menos líquido estará disponível para proteger suas articulações, o que pode ser prejudicial com o estresse adicional do levantamento de peso. A água potável fornece aquele fluido protetor que o ajudará a otimizar o desempenho e a prolongar a vida das articulações. A água ajuda você a tolerar mais dor. De acordo com algumas pesquisas, beber uma quantidade adequada de água pode ajudar a aumentar a resistência e a tolerância à dor. Quando em estado desidratado, isso é, bebendo abaixo da dose diária recomendada de água, a percepção e a sensibilidade à dor são radicalmente maiores. Se você deseja manter seus treinos mais longos e intensos para construir músculos melhores, aumente a ingestão de água e colha os benefícios. Número 6. Você está ficando muito estressado. Pequenas quantidades de estresse têm pouca ou nenhuma repercussão no corpo. Na verdade, um pouco de estresse pode ser uma coisa boa, especialmente durante uma sessão de HIIT ou um teste, quando você precisa estar no topo do seu jogo. Mas quando você se sente mais estressado do que o normal, durante um longo período de tempo, pode começar a ver os efeitos do estresse no crescimento muscular em sua vida. Como a recuperação e o desenvolvimento muscular são bloqueados pelo cortisol, o estresse crônico pode até inibir o desenvolvimento muscular. O cortisol bloqueia essas funções corporais porque inibem a liberação de testosterona, um dos hormônios de crescimento mais importantes para o desenvolvimento muscular. O hormônio do estresse também utiliza os recursos do corpo para obter energia rápida, muitas vezes destruindo os músculos ao converter a proteína muscular em glicose, num processo conhecido como atrofia muscular. Isso evita que você caia em momentos cruciais, mas também pode fazer com que o desenvolvimento muscular pare ou até retroceda. Além disso, o cortisol estimula o corpo a armazenar gordura na barriga, quadris, coxas e nádegas. Isso pode alterar sua massa muscular e tecido adiposo de uma maneira que você não esperava. Finalmente, níveis elevados de cortisol podem causar distúrbios do sono e até afetar o nosso sistema imunológico. Como grande parte da nossa recuperação acontece em repouso, essas alterações podem impedir ainda mais o desenvolvimento muscular. Número 7. Você não está treinando consistentemente. Qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Você não precisa suar muito para considerar algo como o exercício. Quando você pensa com essa mentalidade, é muito fácil não fazer nada. O exercício é uma parte importante de um estilo de vida saudável, mas vamos encarar os fatos. Às vezes, preferimos assistir a Netflix em vez de levantar e suar. Tudo bem de vez em quando, mas se você está achando cada vez mais difícil fazer seus treinos hoje em dia ou se parou de ir à academia por completo. Treine na hora do dia em que você se sente melhor preparado. Não existe uma regra rígida que diga que você deve se exercitar em um horário específico do dia. Na verdade, se a hora do dia em que você normalmente trabalha entre em conflito com o resto da sua programação, talvez seja a hora de fazer uma mudança. Você também não quer apressar seus treinos. Essa é a sua chance de deixar de lado todas as outras preocupações do mundo por cerca de uma hora e se concentrar em você. E você deve a si mesmo realizar essa atividade no horário em que se sente mais preparado. Pergunte a si mesmo. A que horas você se sente melhor depois de um treino? Se as noites forem difíceis devido à falta de energia, tente mudar para uma sessão de treinamento matinal ou no intervalo do almoço. Comece a definir metas de condicionamento físico. Quando comecei a levar meu condicionamento físico a sério, eu tinha um objetivo. Hipertrofia muscular. Muitas pessoas, quando atingem, têm confiança suficiente em suas habilidades atléticas para começar a criar novos objetivos, como perder gordura. Número 8. Treinar os grupos musculares corretamente. Quando muitas pessoas pensam em malhar, pensam em exercícios aeróbicos, como correr ou andar de bicicleta. Esses tipos de exercícios são importantes para fortalecer o coração e os pulmões, mas um programa de treinamento completo também deve incluir exercícios de força, treinamento de flexibilidade e treinamento de equilíbrio. O treinamento regular de força melhora a saúde dos ossos, músculos e tecido conjuntivo. Construir músculos mais fortes também aumenta sua taxa metabólica e ajuda a manter um peso saudável. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos recomenda treinamento de força duas ou mais vezes por semana para uma saúde ideal. Há muitas maneiras de estruturar um programa de treinamento de força, mas muitas pessoas acham útil emparelhar determinados grupos musculares. Treinar diferentes partes do corpo em dias diferentes proporciona mais descanso aos músculos entre os treinos e ajuda a prevenir o overtraining. Poucos exercícios isolam verdadeiramente apenas um grupo muscular. Por exemplo, a rosca direta do bíceps é um dos exercícios mais comuns para fortalecer o bíceps na parte frontal do braço. No entanto, vários outros músculos também ajudam o corpo a flexionar o cotovelo, incluindo o braquial, que fica abaixo do bíceps, e o bráquio radial, que é um músculo grande no antebraço. Outros músculos estabilizadores precisam apoiar o ombro e o core para que você possa levantar o peso com eficiência. Ao projetar seu programa, você poderá descobrir que alguns exercícios se enquadram em mais de uma categoria. Em geral, quanto mais articulações são flexionadas em um exercício, mais grupos musculares você usa. Número 9. Você não tem consciência corporal durante os treinos. Se você acha que uma conexão mente-corpo só é importante durante atividade como o yoga, pense novamente. A incapacidade de disparar os músculos mentalmente pode realmente atrapalhar. Na próxima vez que você estiver levantando pesos, concentre-se realmente nos músculos que está trabalhando, trazendo sua atenção mental para essa área do corpo. Isso ajudará você a se concentrar na execução correta do exercício, o que significa que é mais provável que você trabalhe os músculos até que fiquem cansados, o que é essencial para ganhos musculares. À medida que você aprende como fazer isso, é recomendado levantar pesos muito baixos e fazer mais repetições, além de incorporar alongamentos ativos e estáticos, como o yoga, em sua rotina. Número 10. Você não está otimizando o seu desenvolvimento muscular. Quando você treina força, você pode ficar tentando a fazer 3 séries padrão de 10 a 12 repetições para cada exercício, mas esse pensamento pode estar impedindo você. Mesmo que a pesquisa tenha mostrado que o número ideal de repetições para maximizar o crescimento muscular é de cerca de 6 a 12 repetições por série, isso não significa que todo o seu treinamento deva ser assim. Incorpore algumas faixas de repetições mais baixas, digamos 1 a 5 repetições por série, usando pesos mais pesados, bem como faixas mais altas, que podem incluir até 18 ou 20 repetições, usando pesos mais leves. Essa variedade de repetições é importante para otimizar o desenvolvimento muscular, porque mantém o corpo alerta, o que ajuda a evitar um patamar de exercício. Quais dessas coisas você está fazendo para que seu músculo não cresça? Conta pra gente nos comentários! Tchau!